A liberdade individual, vamos dizer assim, que é muito importante. Hoje no Brasil a gente vive esse problema de um congresso conservador careta, emitido, que quer interferir na vida das pessoas. A vida das pessoas é importante. Para quem é importante? Bom, eu fui um garoto muito angustiado na minha adolescência. Eu delinqui bravo, assim, porque no colégio a barra estava meio pesada. Já tinha encurrado dois colegas na classe e aí marcaram que eu ia ser o próximo. Aí eu falei com meu pai, o doutor Gelson, ele falou, você mete a mão na cara de quem fala. Eu era o mais novo da sala, porque minha mãe, aliás, minha mãe está presente aí. Minha mãe tem muito a ver com a minha história em tudo, né? E ela me colocou muito cedo no colégio. E na escola pública nessa época já havia delinquência, era quase na Cracolândia. A escola ficava na liberdade, ali na doação Joaquim, ali embaixo tinha o glicério. Então tinha o pessoal barra pesada na sala, garotos já de 18 ou 19 anos convivendo com um moleque de 12. Então você imagina o rito iniciático dos machos em plena ação ali. Então eu tive que meter a mão na cara desse grandão da classe, no meio da... Eu pedi licença para o professor, isso por sugestão do meu pai. Você presta licença ao professor, com licença. Aí eu dei um tapa na cara do cara e a escola toda parou para assistir, o Guilherme ia morrer. Toda a escola parou, mais de mil alunos lá do musical assistindo na saída, o cara estava me esperando lá, né? Mas eu tinha amado com meu pai, meu pai era diretor do hospital lá da Vergueiro. Ele falou, eu já vou deixar de plantão uma ambulância. Na primeira que o cara der, você já desmaia. E aí foi assim, o cara veio para cima de mim, me pegou, me jogou de cabeça no chão. E eu fiquei babando no chão. Aí os colegas tudo, para, 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 o cara está paralítico. Aí me botaram na ambulância e o cara foi expulso da escola, mas eu também fui expulso. Bom, com essas histórias todas, eu tenho um disco que é um disco mais rebelde meu, que eu peço até licença para minha mãe, porque ela estando presente... Esse era um disco transgressor, assim, contra os pais e tal. Eu falava contra a coisa da adolescência, na que eu estava focando. Então, nem tem a ver com o que eu sinto pela minha mãe, pelo meu pai, hoje. Porque hoje eu sou um senhor de 62 anos, sou avô, já. Isso aí está tudo, já prescreveu. Tudo isso já estava prescreveu. Mas, então, essa é uma música que eu canto um pouco, que é A Cara e Coragem, né? 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 Pra minha cabeça era uma apesada, eu não quis Deixar a caçada, burguês, o meu piano, burguês E uma rádio vitral, a santuária dos meus e meus reis Eu tinha o amor de um dia até que parar de sonhar Pra poder pagar o aluguel e pra me sustentar Perder regalias que os velhos me punham nas mãos Pra as minhas ideias serem retalhadas sem discussão Mas como emprego é um por socialmente E uma conta bancária suficiente Pra ter então liberdade e um respeito geral Que te amo com esse, que se compra esse fente Que eu quero saber se a minha mãe me entende Após eu comprar meu diploma de filho ideal Eu fui projetado por eles pra ser o maior O primeiro meu filósofo me achando dor O menino brilhante e precoce que eles viram em mim Nunca admitiram ter ideias tão próprias assim Que o meu caminho escolhido eles têm te aceitá Que o meu caminho escolhido eles têm te aceitá E uma mãe na frente e outra atrás Mas como emprego é um por socialmente Uma conta bancária suficiente Pra ter então liberdade e um respeito geral Que te amo com esse, que tem preço excelente Eu quero saber se a minha mãe me entende Após eu comprar meu diploma de filho ideal Eu quero saber se a minha mãe me entende Eu quero saber se a minha mãe me entende Obrigado.